Música 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 Eu só falei com quem faz opressão Porque se tiver um porco fardado Eu vou estar na oposição Eles trouxeram uma carabina Essa ideia aí é verdadeira Só que hoje o jogo tá mudado E pra ter comida eu vou ter uma bandoleira Música 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 Tá maluco, vamos lá, hein? Lurados em 3, 2, 1 Billy Ganha esse round 7 a 0 dupla Billy Pires Agora vem Pires E sem flow certo Pra ver se vai ter 2 a 0 ou se vai ter 3 a 0 Quem começa aqui, quem começa aqui, quem começa aqui, quem começa aqui, é verdade É o Pires que começa Família, não é só voz, quem quer batalha boa, vim tu o quê? Música Música Vai, você tá fraco aqui, ó Levanta a mão pra cima Música Vem, 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 vem Tchau, 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 tchau Encheu de funk eu lembro um baile onde eu venho mandar ideia cheia Só que pra mim o baile de sábado é uma batalha com uma pateia cheia Eles falaram de tomar amigo, cê sabe que agora cê toma um pau Isso é funk, é Felipe Boladão, cê conhece meu lado bom e o lado mal Seja que cê vai perder, ou seja que cê vai morrer Em cada batalha quando eu vejo sua cara, cê sabe eu não perco por cê Isso eu falei Felipe Boladão, cê sabe que nós te assassina Se fudeu que a Jacobiça não chega, tá fazendo sol, hoje não tem neblina Não tem neblina, mas tem a rima e a combrança em forma de chumbo Ele falou que tem o lado bem e o lado mal, só que ele anda em conjunto Na verdade é o prejuízo, na verdade é o improviso e não demora Tem o lado bem e tem o lado mal, só que é o improviso, o lado mal vem agora Não entende como eu bato, vou na cara, você toma, é por isso Cê falou, só que agora beija a lona, cê falou do Boladão Só que eu sou vagabundo e estilo MCBO, hoje eu caí no mundo Só que agora na rua você aqui que nunca comanda Eu que sigo o verso da emicida, porque da minha cama nós levanta e anda Só que você não tá entendendo que agora você vai primeiro cair Realmente a vida são altos e baixos, mas difícil é manter e não é de subir Difícil é subir quando você vê a sua montanha Quando nem acredita nem na sua sombra e nem ela te acompanha Ele falou, levanta e anda, por isso mesmo cê segue sozinho Levanta não vai adiantar nada, se você não sabe o seu próprio caminho Só que eu sei o meu caminho, por isso que pra mim você é um cuzão Quando eu tava sozinho, meu caminho foi o rap, ele deu direção E ele falou até da montanha, sabe que agora você é o mané Porque hoje o homem bateu a montanha, que eu acordei com a fé de Mahomet Vai chamar um sem pro quando o assunto for batalha Chama um sem pro que o assunto é bem rodado Embora ganha batalha e não manda o improvisado Por isso que agora cê sabe cê tá no lobby Papatinho e a meta é fazer um flit com Snoop Dogg Um flit com Snoop Dogg e o hip hop Traz uns elementos do trap e do pop Tipo Snoop Dogg com a zap walk Vai se fuder Chama os cara que é real Só nos chamaram você Vamos lá, hein Talvez foi chave Chama os outros dos jurados em 3, 2, 1 Piris Passa aí, como isso, 2x0 do Paz Piris e Piris, certo? Mais muito barulho para a Centro e Nicole Pesado